Oi! Gatinhas, mais um vídeo está começando nesse canal e hoje eu vim fazer uma das minhas coisas favoritas. Aconselhar vocês. Gente, o que rola é o seguinte. Nos últimos tempos eu venho mais ansiável que o normal, eu meio que tô conhecendo melhor mais pessoas, saindo um pouco só daquele meu ciclo de amizade. E com isso eu percebi que ainda tem muita gente mal por aí. Com dependência emocional, cheio de problemas de autoestima, não tá boa a coisa. E parando pra pensar nisso, eu decidi fazer esse vídeo porque eu já estive nesse lugar ruim, com vários problemas de autoestima, não se sentindo bem sendo eu, essas coisas todas. Então se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa com esse vídeo, eu já vou estar genuinamente muito feliz. E se você tá em uma fase da sua vida onde você não está bem, depois que você terminar de assistir esse vídeo e absorver todas as dicas que eu vou dar pra vocês, entre na sua reputation era. Deixe todo o resto de lado, deixe a vida de fulaninha de lado, deixe todas essas coisas que não importam de lado e foque em você. Trabalhe no seu glow up pra daqui a uns meses as pessoas ao seu redor olhar pra você e pensar Nossa, ela tá de feia, gente. Por que você tá melhor que nunca? Enfim, gente, vamos começar com as dicas logo, porque eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Não tenha medo de passar vergonha. Confia em mim quando eu digo que a chave da felicidade é você se libertar desse pensamento de que Ai, não vou fazer isso porque é vergonhoso, não vou fazer isso porque o povo da minha escola vai falar mal de mim. Mesmo que você queira fazer. E assim, gente, vocês têm que entender que não vale a pena de verdade, porque as pessoas vão te julgar do mesmo jeito. Principalmente se você é feliz e tá bem consigo mesma. Se você tem a autoconfiança de sair super estilosa na rua, as pessoas vão ficar te olhando meio assim. Se você tá feliz e começar a dar risada muito alto, as pessoas vão te chamar de pick me. Se você tá numa festa e você quer se divertir e você quer dançar, vai ter gente que vai te olhar e vai pensar Meu Deus, você tá passando vergonha. Porque as pessoas vão falar mal independente de como você age. Se você for o contrário disso tudo, for super quietinha, ficar na sua, vai ter gente te chamando de estranha. Mas assim, gente, no final do dia, a pessoa que falou mal de você, falou mal de você naquele momento. Depois disso, ela vai lá viver a vida dela e ela não tá nem aí pra você. Mas se você descobrir que tem gente falando mal de você e simplesmente se fechar, deixar de se divertir, deixar de rir, deixar de ser você, é você que sai perdendo. Então não deixe as pessoas terem esse tipo de poder sobre você. Se você quer dançar, dance, se vista do jeito que você quiser. Se você quer começar a postar na internet, poste, mas prometam a si mesma que vocês não vão deixar o julgamento dos outros, mudar quem você é. Não sei vocês, mas eu acho fascinante pessoas que são elas mesmas e não tão nem aí pro resto. Elas são aquilo, você gostou? Top, não gostou? Tchau. Isso se chama saber do seu valor. E essa é a vibe. Coloquem um mindset, tá aí, daí na vida de vocês. Ai, fulaninho tá falando mal de mim. Tá aí, daí? Ai, eu não gostei dessa roupa. Tá aí, daí? Ai, você sabe que você passou vergonha, né? Tá aí, daí? No começo, por mais que você fale, tá aí, daí, não é uma coisa que você vai sentir, você pode falar, mas você por dentro vai estar meio inseguro ainda. Aí se você ficar repetindo essa frase, tá aí, daí, todas as vezes que alguém vem falar mal de você, vem tentar te atingir com algo negativo, vai chegar em um ponto que você realmente não vai estar nem aí. Então comece a ter esse hábito de falar isso, mesmo que não seja como você esteja sentindo, porque é aquela coisa. Fake until you make it. Pulem a fase de ser carente. Assim, gente, você tá carente, tá tudo bem. É a vida, é normal você ter momentos assim. Mas você ser carente, ficar toda hora precisando namorado de um ficante dessa validação masculina, não. Assim, gente, eu sei porque fui uma pessoa que amei filme de romance. Até hoje, gênero de romance é o meu favorito. Mas quando eu tava chegando no começo da adolescência, eu tinha essa coisa na minha cabeça que eu precisava viver. Ai, aquele romance de adolescência, de ensino médio, bem coisa de filme, clichê, sabe? Por eu colocar na minha cabeça que, ai, eu preciso viver isso, eu preciso viver isso, eu preciso viver isso, eu acabei ficando desesperada. E essa é a pior coisa que vocês podem fazer pra vocês mesmos. Porque você vai aceitar, literalmente, qualquer coisa. E de verdade, gente, isso não é legal. Talvez, se você tá passando por essa fase agora, você não entenda o que eu tô falando. Mas, quando você ficar melhor como pessoa, você vai olhar pra trás e pensar, meu Deus, o que eu estava fazendo da minha vida. E também, gente, se você é o tipo de pessoa que se cuida, que tá trabalhando, estudando, não sei. Fazendo alguma coisa pro seu futuro, tentando evoluir, a pessoa que tá do seu lado, a pessoa que deveria ser seu companheiro, tem que ter a consciência de que estar do seu lado é um privilégio. E se ela não entende isso, você consegue encontrar alguém que entenda. E é aquele papo que eu falei pra vocês há uns vídeos atrás. Às vezes, a gente não tá preparado pra namorar. Tenham consciência disso e confiem em mim quando eu digo pra vocês que quando vocês evoluírem como pessoa, quando vocês ficarem bem consigo mesma, o tipo de pessoa que você vai atrair, já vai ser outra vibe. Não vai ter essa coisa de, ai, aceito qualquer coisa. Você vai ter seus padrões. Então vão ser pessoas bem melhores, que vão te fazer pensar em como vocês eram doidas de aceitar aquilo. Tirem a inveja da sua vida. Gente, quanto mais insegura a gente é, mais é comum a gente sentir inveja. E quanto melhor a gente tá, mais é comum os outros sentirem a inveja da gente. Só que assim, gente, o sentimento de você sentir inveja dos outros é péssimo. De verdade. Primeiro porque se você tá com inveja, você tá te comparando. E vocês sabem qual é a minha opinião sobre se comparar com os outros? Cada um é cada um. Eu nasci em uma família, você nasceu em outra. A Stormy, filha da Kylie Jenner, meu Deus, ela já tem a vida feita. Provavelmente ela vai ter mais dinheiro sem fazer nada, tendo, sei lá, 4 anos de idade, do que eu vou ter se eu trabalhar todos os dias da minha vida. Pois a vida não é justa, a pena vai lidar com isso, porque ficar se lamentando por aí também não vai adiantar. E voltando pro assunto de inveja, foi isso que eu disse. Se comparar não vale a pena. A não ser se comparar com a sua versão antiga. Aí sim é uma coisa legal e que vocês devem fazer. E também, normalmente, quando a gente tem inveja de outras pessoas, a gente acaba sendo meio mean girl, meio malvada. Vou dar um exemplo comigo mesma. Eu, há um tempo atrás, invoquei com meu nariz. Não sei, eu parei de gostar dele. E depois eu conheço essa menina que ela tinha um nariz perfeito, velho. Nasceu com a rinoplastia. E quando eu olhei pra ela, eu fiquei com uma invejinha. E eu comecei a ver defeito nela onde nem existia. Só porque ela tem uma coisa que eu não tenho, uma insegurança minha mesmo, sendo projetada na coitada da menina. E assim, gente, é normal a gente fazer isso, às vezes, até sem querer. Porque já está as nossas inseguranças nos outros. Mas não é legal. Então tentem perceber quando vocês têm essa atitude. Porque é tipo um ciclo vicioso. Quando você fala muito mal das pessoas, você acha que todo mundo fala mal dos outros também. Porque você é assim. Então você começa a ter medo de fazer certas coisas, agir de certo jeito. Porque você acha que as pessoas vão te julgar. Até porque, né, na sua realidade é normal julgar as pessoas. Tipo, você julga todo mundo toda hora. E isso só faz você ficar mais inseguro. O que volta pra primeira dica desse vídeo. Ficar com medo de usar tal roupa. Ficar com medo de agir de tal maneira. De expressar a sua opinião. E afins. E disso também pode rolar ao contrário. É muito normal as pessoas sentirem inveja da gente. Principalmente se a gente está bem, bem com a gente mesma. Saudável, feliz, cuidando de nós mesmas. E afins. Mas é aquela coisa. Lembrem que o que os outros falam de você, fala muito mais sobre ela mesma do que sobre você. Tipo, o exemplo que eu dei agora a pouco pra vocês. Que eu estava falando mal daquela menina. Gente, o problema não está naquela menina. Ela era linda. O nariz dela era perfeito. Eu nunca nem conversei com ela. A coisa está em mim. Eu não estava bem com uma coisa sobre mim mesma. E eu acabei projetando nela. Então assim, gente. Se a crítica não for construtiva. De alguém que pelo menos construiu algo. Não levem a sério. Gente, escutem o que eu estou te dizendo. Ninguém para a pessoa que é boa e sabe que é boa. Então assim, gente. Quando eu falei no começo do vídeo. Pra vocês entrarem na sua reputation era. Eu não estava zoando. Se você não está bem. Trabalhe em você mesma. Tenham consciência do valor de vocês. Quando vocês começarem a fazer isso. Vocês vão perceber que muitas pessoas da sua vida. Vão falar que você mudou. Algumas pessoas vão achar que é pra pior. Outras pra melhor. Você vai acabar perdendo muitas amizades. Muitas pessoas. Mas é assim que a vida funciona. E as pessoas que estão ao seu redor. São sim um reflexo de você. A minha mãe sempre que diz. Quer conhecer uma pessoa. Analise como é as 5 pessoas mais próximas dela. Porque provavelmente ela vai ser parecida com essas pessoas. Então sempre que tenham esse cuidado com amizades. As pessoas que vocês mantêm perto de vocês. Porque elas vão sim participar da sua vida. Interfiquem de algum modo nelas. Uma coisa que eu tenho certeza que vai te dar muita autoestima também. É você achar uma coisa que você é boa. A gente era o tipo de pessoa que toda vez que alguém falava. Ai qual é o seu talento. Eu falava. Hum não tenho talento. Mas não é assim gente. Todo mundo tem alguma coisa que é boa. Talvez você só não tenha achado ainda. E se você ainda não achou. Tenta sei lá. Experimentar coisas novas. Isso vai fazer muito bem para quem é você. Porque você vai estar saindo da sua zona de conforto. Vai dar uma evolução mental. E sei lá. Tenta começar a fazer aula de vôlei. Aula de futebol. Aula de tênis. Aula de balé. Dança. Tentar pintar. Fazer tricô. Não sei. Mas tente achar o seu talento. Essa coisa que você é boa. Tô dando essa dica pra vocês. Porque quando a gente acha alguma coisa que a gente é boa. A nossa autoconfiança aumenta. Sabe? Porque tipo assim. Vou dar um exemplo comigo. Eu não sou boa em exatas. Exatas não importa o quanto eu estude. Eu não entendo. Mas tá tudo bem, sabe? Porque isso é uma coisa que eu não sou boa. Mas tem aquela outra coisa que, nossa, eu amo fazer. Que eu sei que eu sou boa. Então assim. Isso me faz se sentir melhor comigo mesma. Sejam autênticas. Sejam você. Eu sei, gente. Que é brega falar isso. Parece aquelas frases de motivação. I be yourself. Seja você mesma. Mas tipo, mano. Às vezes a gente esquece que faz sentido. Você tem uma oportunidade de ser quem você quiser. Uma vida. E só um lembrete pra vocês que cada dia, cada ano, cada idade é único. Esses dias eu mesma tava parando pra pensar que, mano. Eu nunca mais vou ter 16 anos da minha vida. Meus 15 anos que eu fiquei a minha vida inteira esperando chegar. Já passou. Acabou. Foi aquilo. Nunca mais. Então assim. Vamos usar essa uma oportunidade que a gente tem pra ser a gente mesma. Pra fazer o que a gente quiser. E não ser só mais uma dessa 1 milhão de pessoas que vive no piloto automático. Que morre de medo de se esqueçar, ser quem ela é. Por medo do julgamento dos outros. E aí, gente. Pensem que o povo que é igual eu e nasceu antes de 2010. É que 90 anos quase nenhum de nós vai estar vivo. E nada desses dramas vão importar. Não importa se você passou vergonha na sua vida ou não. Não importa se você viveu ou não. A morte é a única certeza que a gente tem. E eu não sei vocês. Mas eu tenho vontade de aproveitar a vida ao máximo. Pra ser o tipo de pessoa que morreu satisfeita com a vida que eu tive. Enfim, essa é a minha escolha. E foi esse o vídeo de hoje. Espero muito, muito, muito que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo. Se inscrever no meu canal. E me seguir no Insta. Que é arroba Raikami. O link está aí na descrição. E é isso, gatinhas. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Amo vocês.